Fala, taverneiros! Aqui que você é o André Pegaia, do site Taverna de Rive, está começando mais uma edição do Taverna News, o seu jornal do mundo, aguente de outros jogos da Sile por hoje em dia. Bom, vamos começar essa semaninha já tratando da atualização 6.1, que chegou no jogo aí na última quarta-feira, trazendo consigo diversas novidades. Além de mudança de balançamento, novos efeitos especiais para alguns status e também melhorias de qualidade de vida, a atualização trouxe consigo uma enorme surpresa, que foram as Jornadas. Surpreendendo a todos, a Sile Project Red decidiu reformular o sistema de recompensas de progressão diária do jogo, batizando-o de Jornada. Agora, ao invés de receber pontos-coroa que resetam diariamente, o jogador acumula-os para subir de nível, no que pode ser considerado uma espécie de passe de batalha. Os pontos também podem ser obtidos de outras formas, que seriam completando missões semanais e através de pontos bônus por atividade diária. Esse passe possui uma versão gratuita e uma versão premium, que progredem paralelamente ao longo de 6 níveis, sendo renovado com novos cosméticos e resetado a cada 3 meses. A versão gratuita concede aos jogadores pontos de recompensa e avatares, enquanto a versão premium inclui aparências customizáveis, versos de carta, bordas e avitares animados e até mesmo moedas alternativas, que foram adicionadas justamente nessa atualização. Além disso, as Jornadas também possuem uma história própria, que vai sendo publicada por partes ao longo das semanas. Essa primeira jornada vai tratar da história de Geralt e Dandelion, contando com diversos cosméticos relacionados ao lobo branco. Além disso, ela se estenderá até o dia 25 de junho, quando outra jornada deve substituí-la, provavelmente tratando da próxima expansão. No entanto, mesmo tendo agradado a muitos jogadores devido à sua diversidade de cosméticos e ao fato de não obrigá-los a jogar muitas partidas diariamente, uma boa parte da comunidade ficou meio confusa com esse novo sistema. Enquanto alguns o viram como menos generoso do que o anterior, outros achavam que ele beneficiava os jogadores que investiam no jogo, diminuindo o fator free-to-play. Tudo porque, apesar de ser sim bastante generoso, o sistema não é muito claro. Portanto, visando ajudar a comunidade a compreendê-lo um pouco melhor, o diretor do jogo Jason Slama publicou uma análise profunda do sistema, Recomendamos que todos que saibam em inglês confiram a publicação completa, mas citaremos os principais pontos tratados. Bom, o primeiro ponto tratado foram as missões do sistema. Somente considerando as missões gratuitas das jornadas, já seria possível alcançar o nível 30 do passe ao longo dos 3 meses. Contando também com as missões premium, esse número já subiria para o nível 60. Além disso, as missões serão sempre focadas em mecânicas específicas do jogo, podendo ser concluídas facilmente em torno de 2 ou 3 partidas, e não desaparecendo a cada semana, ou seja, ela se mantém até o final do passe. Levando tudo isso em consideração, sem grande esforço já seria possível desbloquear grande parte das recompensas do passe. Outro ponto que também ajuda a completar o passe são os pontos descansados. Eles não haviam sido esclarecidos direito no lançamento, mas consistem em pontos bônus ganhos para cada ponto coroa que o jogador receber através das partidas. Eles somam um total de 14 pontos e são restaurados diariamente. Sendo assim, para cada rodada que o jogador ganha em suas primeiras partidas do dia, ele receberia o dobro de pontos coroa. Também não se mencionou o que aconteceria quando o jogador chegasse no nível 100 do passe. Quando isso acontece, o sistema de recompensas anterior retorna ao jogo, voltando a ser aplicado como anteriormente. Por fim, também tinha um outro aspecto que não havia sido mencionado, que era o limite semanal de pontos coroa ganhos. Para que os jogadores não completassem o passe muito rapidamente, visto que ele poderia ser completado em poucas semanas, os desenvolvedores adicionaram um limite de 100 pontos coroa ganhos por semana através de partidas, o que corresponderia a cerca de 14 pontos por dia, ou umas 11 partidas segundo os cálculos de Slama. Isso não deve afetar a grande maioria dos jogadores de forma significativa, apenas os jogadores que possuem o hábito de jogar muitas partidas no mesmo dia. Mesmo assim, os desenvolvedores pretendem aumentar esse limite para 350 pontos coroa, de forma a tornar os ganhos equivalentes ao sistema anterior em qualquer cenário possível. Resumindo um pouquinho de tudo o que o Slama disse, de forma geral, o sistema de coroas mantém as recompensas anteriores, enquanto ainda bem menos punitivo do que o anterior. Os jogadores que não concluíam suas recompensas diárias todos os dias serão extremamente beneficiados, sendo que eles representavam cerca de 2 terços da player base do Gwent. Por fim, apesar do número de pontos coroa parecer um tanto alto, as missões, os pontos descansados e o fato de não haver mais um reset diário tornam-no extremamente benéfico e bem mais saudável, além de ser mais divertido, do que o sistema anterior. E é isso, essas foram as novidades dessa semana, esperamos que tenham gostado e até a próxima!